Senhoras e senhores, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, aqui é o presidente constituinte do Brasil, o evangelista Ferreira do Nascimento. Desde o dia 29 de dezembro de 2017, quer o Brasil queira, quer não queira, o povo dentro da Constituição resolveu exercer diretamente o poder brasileiro, pela Constituição, aqueles que estiveram na reunião constituinte, que foi alguns milhões de pessoas, me instituíram. E agora estou com esse encargo, mas eu tinha começado já bem atrás. Dia 30, eu completei 14 anos, foi a batalha mais longa depois da destruição da União Soviética, que eu peguei. Só que a destruição da União Soviética não entra em pauta, porque ali não era bem o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi um serviço profissional de advogacia. Eu coloquei para três conselhos de ordem de advogados, aqui e fora do Brasil, e todos foram unânimes, começaram a reconhecer que o que nós fizemos foi um trabalho exclusivamente profissional de advogado. O que você tem notícia, esta é a primeira batalha nesse nível que se desenvolveu no mundo. A primeira foi nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Mas sempre tem uma primeira vez. E sempre tem de ter os loucos, como disse Voltaire, a civilização é obra de doidos, porque só louco emprende uma coisa que ele sabe que o máximo que vai fazer é inaugurar o primeiro ato, e depois, então, a demanda se perde no tempo em construção da civilização objetivada. Agora, por exemplo, estabelecemos o prazo de 100 anos para o Brasil não sair mais desta rota constitucional. não falemos mais em política no Brasil se acabou o estado político. E, por sinal, eu agora estou na fase da conciliação nacional, decepcionando mais uma vez o meu pessoal da S2 e da própria área de inteligência, que tinham me apelidado de peidão lá atrás, na época do regime militar, que todo mundo esperava eu fazendo, às vezes, do anjo Miguel pisando no pescoço do inimigo. E, ao invés disso, era aquela festa de abraços e todo mundo saindo para a construção do Brasil que nós queríamos. Agora, não podia ser diferente. Então, eu quero, estou na fase dos agradecimentos para todos os que cooperaram conosco. Eu, por exemplo, era o personagem de todas as mulheres brasileiras e os homens brasileiros que se agregaram à causa na reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico, que é o instrumento que nós criamos na Constituição. Que a Constituição, eu preciso dizer agora, eu pensava que os meus generais, que tinham me encarregado a tarefa, iam contar isso para o povo. Eles não contaram, porque na época era contraproducente. E aí, Deus precisou de todos eles nos seus exércitos lá e acabei ficando só eu aqui, como o presidente Figueiredo tinha vacinado. Eu pensava que era a bondade dele. E, no fim, eu estou convencido de que os meus generais viram alguma coisa de interessante na gente para ser peão, ser o primeiro peão da nação a iniciar um tempo novo nesta pátria e me preparar desde 1969, quando o saudoso e querido mestre comandante, general de brigada, Guglberido Cotê Silva, me convidou para enfrentarmos o mundo pela pátria que nós queríamos. E eu nunca fui decorrer de desafio, porque eu não era religioso, descendente de judeu. fui batizado na igreja católica, porque minha mãe era católica e meu pai não impunha restrições a ela. Mas, parece-me que foi o único ato que eu fiz na igreja foi esse. também não foi voluntário. Eu estava para morrer, doutor Epidio Fiálio tinha dito que eu não passava naquela noite, e aí a minha irmã mais velha, o meu irmão mais velho, que estava me cuidando no hospital lá no Marau, correram, porque naquela época os hospitais eram das paróquias, então o hospital era grudado com a paróquia, a casa paroquial de Marau, e eram os capuchinhos lá que cuidavam aquilo. Aí eles correram lá para me batizar, e o Papa, eu, diziam naquele tempo que se morreu sem batismo, ficava no escuridão, não saia mais dali. E, minha querida irmã, meu querido irmão, que também Deus já levou, se preocuparam com o meu destino depois da morte, e queriam que eu permanecesse na luz. E aí, levaram lá, o bispo viu o meu estado também, era precário, e me batizou às pressas. E, eles me contavam a história. Eu tinha dois anos e meio na época, então, eu não lembro dessa passagem. era minha mãe, meus irmãos, que me contavam. Depois, então, descendente de judeu, meu pai me encaminhou para a educação de judeus, no Brasil. E foi a melhor coisa que ele fez. Eu o viciei em leitura, viciei em estudar. É um método que agora eu vou renovar ele no Brasil, a doutora Teresinha, que já está cuidando do projeto de viciar as nossas crianças em leitura. É muito fácil de fazer. Ela, hoje, é uma das autoridades mais respeitadas do mundo, é nossa. Aqui, mas está nos Estados Unidos, porque aqui, ela não teve amparo para isso. Os Estados Unidos, é que deve, porque os Estados Unidos são o que são, porque eles levam para lá todos os gênios do mundo. Mas, ela, sempre quis estar no Brasil, é minha confrada de academia, então, está esperando eu organizar tudo aqui, mas já está trabalhando no projeto. do projeto. Vamos viciar as nossas crianças em leitura, em cultura, em poesias, enfim, a coisa bonita que alimenta o nosso espírito e fortalece a nossa gestação espiritual. vamos acabar com toda essa podridão que veio à tona dos demônios que encarnaram na procriação brasileira para fazerem isto, porque aqui era a terra da promissão, e é claro que a terra da promissão não tinha de passar por estes momentos. Senão, não seria. Senão, a gente duvidaria. Agora, não tem nenhum cientista político, nenhum teólogo, nenhum sociólogo duvida de que o Brasil, de fato, é aquela terra da promissão que desde há sete mil anos antes de Jesus, os profetas já viam a par da terra santa que era Jerusalém. E então, arrebatado para ser transformado. eu não sei no que, se num robô, o que que eles pretendiam. Mas, quando nós saímos do laboratório, e eu estou, inclusive, ofendendo tudo que é regra, porque nós fizemos um juramento quando saímos de lá, que nunca ninguém saberia o que nós fizemos durante o tempo que ficamos sumidos e o que nós fazíamos quando assumir. Mas, eu não costumo cumprir os juramentos, porque o juramento equivale à certeza de que a gente vai mentir. O homem que não mente, não jura. Então, é claro que determinadas coisas eu não posso contar. códigos, sistema de comunicação, isso eu vou transformar num curso para os nossos serviços de inteligência aqui no Brasil, que eu quero ter o prazer ainda de formar um corpo pedagógico só para isso. Até porque nós somos obrigados a fazer isso. Nós, hoje, somos uma mega potência do mundo. Então, acima de um poder militar que o nosso gigantismo nos obriga a ter, nós temos, primeiro, de ter um serviço de inteligência no nível em que eu fui preparado e pelo qual acabamos com a terceira guerra que seria nuclear e acabaria com a humanidade na Terra. E fomos pouquinhos homens recrutados pelo mundo afora. Mas nem isto que eu informo não poderia fazer. Só que chega ao ponto em que os porões do poder, os abismos da vida civilizada, dos terráqueos, tem de vir à tona para ajudar na ressurreição intelectual que a humanidade toda está precisando agora. Então, a gente tem de vir com tudo, sair lá das profundezas do inferno que a vida civilizada dos terráqueos aqui e vir à tona e contar como é que se forma a civilização dos terráqueos. São três camadas, uma que é lá no abismo onde começa o ferro político, o ferro de guerra, da escravidão. Era onde eu vivia. Depois tem a segunda camada que são os que escravizam a nação. E a terceira camada é das nações que não sabem porque que nascem, para que vivem. E fico fazendo aventura até que agora não são mais nação porque não são mais gente. São apenas a energia que movimenta os robôs que tomaram conta da terra. São os automóveis e agora veio o WhatsApp e mais essa drogaria toda aqui que agora é a época da besta ela que entrou com isso agora. Primeiro veio os robôs, os automóveis. aí, despersonalizou toda a humanidade. Quem hoje não é motorista, não é bem aceito na sociedade. E quem não tem um carrão, não tem nem namorado. e quando você tem um carrão, ninguém quer saber o que o sujeito faz. Eu me lembro do tempo em que eu tinha um Ford Landau personalizado, a painela e o volante é de ébano, mandei fazer na Argentina e tinha pra minha esposa um LTD que não era exatamente o Landau, tinha umas coisinhas a menos. Mas eu sempre achei que aquilo que eu tinha de ter ela também merecia por ser. Aí meu irmão já pegou emprestado pra ir pra Bahia na Argentina e daí lá achou uma terra que pela maneira de ele avaliar as coisas era um grande negócio. E daí parece que deu o Landau o LTD dela lá por uma fazenda não sei de quantos hectares. E aí me contou do negócio ele já tinha feito mesmo tudo bem. E aí comprei um fusquinha pra ela. Mas naqueles dias da minha vida era necessário que inclusive o professor Celso Fiore era professor de direito penal um dos maiores criminalistas do Rio Grande do Sul. Então ele dizia pra nós que quando nós começássemos brilhante mesmo que tivesse de comprar fiado. Tinha de ter um escritório com uma grande biblioteca mesmo que não fosse em livro naquele tempo fazia eu me lembro em Londrina muito meu amigo que era um empresário era um alfabeto mas tinha uma das maiores bibliotecas de Londrina. E era daquele jeito a gente mandava fazer umas caixinhas tinha os marceneiros que faziam aquilo e aí botavam nas prateleiras aquelas caixotinhas tudo assim que ficava o lombinho que a gente dizia ali tava o título dos livros e tudo parecia assim que eu olhando que era uma biblioteca. Então o professor Celso Fior dizia que a gente saia da faculdade ele presumia que todo mundo saia liso que nem toca de cobre. Então podia tinha de ter o escritório não podia comprar livro fizesse aquilo mas tinha de ter. e tinha de ter um carro também dos que fossem mais benquistos na sociedade. Ele falava assim os carros mais benquistos na sociedade. advogado advogado não contava era o caro e tinha de ter isso mesmo que comprasse fiato. Então se imagina como é que a gente saia instruído da faculdade para começar a profissão. Uma enorme dívida das costas a partir do anel de formatura que para ter um brilhante ali já ia uma dívida enorme mas eu dizia que tinha de ter. Ainda bem que eu saia antes quando me descobriram lá e me levaram porque eu praticamente passei a vida nisso. E mas depois eu já contei para vocês algumas vezes eu pensei em ser médico e eu acho que teria sido um grande médico porque foi pouquinhos dias e já comecei a sofrer processo de os outros médicos inclusive achei a cidade de médico e aí começou a ocorrer a notícia que lá no hospital que eu atendi o pessoal sarava e praticamente sem remédio. A primeira encrenca foi com o dono do hospital que ele era dono da farmácia também e ele queria que eu vendesse os remédios dele e não precisava daquilo. O povo que aparecia em hospital era por desnutrição desarranjos intestinais coisas da miséria e aí acabei deixando ser médico e daí como diz a ditada fui ser advogado e me dei bem porque porque eu não precisava exercer diretamente a profissão e montei escritório de consultoria para os advogados já para não criar problema bem os médicos deu problema se eu tivesse botado um hospital para médico talvez não tivesse dado aquilo mas aí botei o escritório para advogado e me dei bem uma clientela espetacular é claro que quando ficava devendo eu não pagava mais mas também eu não ia atrás disso eu queria ver o profissional tanto sucesso e hoje estou muito feliz em lembrar que todos os que passaram pela minha consultoria são grandes advogados e aí então o meu querido comandante Golperia que eu via quando eu contava das histórias da advogacia e ele não acreditava que era 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 o jeito de eu me de eu me ocultar ele dizia que era um método de eu saber de tudo sem dispêndios e de fato não tem área melhor para o agente de inteligência o agente está bem informado sobre a vida de uma nação do que ele ter um escritório da advogacia agora que tem a condição de atender em todos os níveis e em todos os tipos de roleiras da justiça justiça não existe existe o jogo forense onde a gente joga um interesse com retórica para não dizer com mentira se não fosse mentira o advogado não precisava instruir as testemunhas dele antes da audiência instruir as testemunhas quer dizer explicar como é que as tem de mentir lá é o que a gente ouve aí nas CPI então cada passo sai na notícia a gente o fulano lá está recebendo instrução de como vai responder as perguntas é o jeito que vocês terá que se iludirem para acabarem no inferno em que estão se fossem sinceros como Jesus veio aqui e disse eu sou a verdade todo aquele que é da verdade me ouve e me segue vocês não me ouvem e não me segue porque vocês não são da verdade e quem não é da verdade é do diabo porque o diabo é mentiroso e pai da mentira vejam aí nos evangelhos ele disse e ficou escrito agora imagina se há dois mil anos atrás vocês tivessem partido para cultivar o caráter a hombridade a honradez vocês não estavam nesse inferno que vocês estão e ninguém vem a me dizer aqui que é feliz e eu tive por um bom tempo um consultório de psicanálise para mim aprender na prática o manuseio do sistema intrasensorial das pessoas que a gente cientificamente dominava mas precisava também na prática eu nunca quis fazer alguma coisa que eu não fosse testemunha naquilo então fiz isso não tinha do pobre um milionário que passou por esse esse meu consultório e que passou pela minha banca de advogacia e que teve ninguém que me dissesse que era feliz e nem eu e se todo mundo aqui não é feliz como é que eu vou ser só que eu não comento isso porque eu não me dou o tempo para essas coisas eu vivo embrenhado na guerra quando saio de uma já tem outra em pé para me entrar quando casei pela terceira e última vez eu prometi para os meus irmãos que era a última vez porque na minha família só tinha eu os amendeiros não que eles desaprovassem eles aprovaram a minha esposa assim que viram e ela também tem sangue judeu então acho que aquilo foi que atraiu mais elas e eu tinha prometido então que seria o último e foi o último e é o último mas dizer que eu era feliz não por causa das minhas esposas as três verdadeiras deusas as duas me deram seis filhas divinas não tem outro jeito de eu de eu nominar as minhas filhas divinas cinco são mães os netos maravilhosos os que já atingiram a maioridade todos são doutores inclusive docente menina com 23 anos docente de uma universidade onde se formou e os mais novos seguem essa trilha um único filho nunca rodou em nenhum vestibular mas de repente disse pra mim que o negócio dele era ser empresário ter o próprio negócio dele não queria saber disso tudo então é o que ficou sem ser doutor e aí constatei uma lição que eu passo pra vocês com segurança nós judeus ensinamos filhos assim o segredo do primogênito judaico porque o primogênito porque a espécie humana que se agrega através de família pelo ente conjugal para onde o filho mais velho se encaminham os outros tudo vão naquele rumo e eu fiz essa experiência e na minha família inteira somos 15 casamentos e todos é praticamente a mesma coisa cada família é diferente da outra mas a família que eles geraram é do jeito que o filho mais velho se encaminhou na vida os outros não vão fazer a mesma coisa que ele fez mas vão por aquele rumo esse é o segredo do primogênito é onde vem daí o ensino de Jesus o unigênito de Deus que veio aqui pra dizer pra nós os irmãos dele como é que ele descobriu o jeito de viver bem na eternidade mas ninguém deu atenção pra ele o mal não foi dele foi da humanidade de rádio e assim então é o mundo que nós temos aí ninguém é feliz nele ninguém é feliz porque eu diria o bandido se não tivesse que correr da polícia seria feliz ele só não é feliz porque ele tem que correr da polícia os meus clientes bandidos quase todos eles me diziam a mesma coisa que eles só não eram donos da vida deles por causa da polícia que ficava perturbando se não eles aconselhavam todo mundo a ser bandido agora santidade o próprio Jesus disse que o caminho para o inferno é feito de ouro de breu agora o caminho para o céu espinhoso cheio de buraco de pedras e a gente tem de ir limpando o caminho fazendo a estrada e Deus não tá nem aí com a gente parece que ele não quer que a gente chegue lá e aí como é que a gente vai ser feliz até em Deus que a gente espera tudo dentro mas sempre que precisa de Deus Deus não tá perto e a gente não sabe para onde que ele foi e daí se ajoelha e levanta as mãos por céu uma bobagem pura você não sabe onde é que tá Deus pra que tá gastando mais a energia na reza sabe que tem uma verdade dentro disso nós somos uma totalidade de corpos uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos então não é Deus que recebe as nossas rezas nós quando entramos em desesperos na verdade nós entramos naquilo que na psicanálise se chama estado alfa onde a gente faz prodígios com a terapia de grupo agora você imagina uma terapia de grupo aí com 7 bilhões e 900 milhões de pessoas é claro que numa reza fervorosa nós não chegamos nem a nem a milésima parte dessa quantidade de gente mas nós atingimos uma expansão de consciência muitas e muitas vezes superior a nossa originária e é aí então que a nossa reza nos traz respostas respostas às vezes impressionantes onde acontecem os milagres e é claro que para tirar um morto do túmulo aí já não basta só essa nossa força de totalidade de espécie nós temos de ter aí um grau de proximidade com Deus maior maior do que o sistema biológico solar que nos insere nós temos de ter o domínio dele dominar o sistema biológico solar quer dizer quer dizer conhecermos o banco de códigos genéticos dele conhecermos conhecermos os compostos físico químicos que a natureza oferece para ele fazer as espécies Deus não criou espécie nenhuma Deus estabeleceu os códigos genéticos aquilo que Allan Kardec descobriu como o princípio primário de todas as coisas que está na mesma e aí nesse princípio primário de todas as coisas que a gente encontra as respostas para tudo e quando a gente tem respostas para a nossa infelicidade é engraçado nesse momento nós passamos a ser felizes é quando nós não não conceituamos mais a vida não temos mais título para uma conduta e para outra não diferenciamos mais as pessoas porque descobrimos que se somos uma totalidade de corpos ele é apenas uma faceta do meu corpo e se eu souber agregar o outro a mim eu me sinto imediatamente mais forte em tudo e principalmente na emoção o sentimento aflora e vai aflorando e vai aflorando isso é o que nós chamamos no meu mundo de expansão de consciência a nossa consciência vai se expandindo através da consciência dos nossos irmãos do nosso próximo mas daí tem um negócio contra mim como fica a minha vida de guerreiro eu não posso negar que destruímos cortina de ferro acabamos com guerra fria desmontamos União Soviética acabamos com as ditaduras mais terríveis do mundo e acabamos com o terrorismo aqui no Brasil mesmo e a tarefa mais espinhosa que eu tive nesta ação foi acabar com 34 terroristas que a Dilma tinha alugado de 13 países da África e sumiram e aí como é que eu fico diante de Deus será que passa pela cabeça de alguém que nós fizemos tudo isso sabe como dizia o meu irmão essa ribaldaria toda com beijos e abraços é claro que não cabe em nenhuma cabeça sadia uma hipótese dessas e aí como é que eu fico esse dia apareceu um pastor aqui vem me conhecer de vez em quando aparece alguém vim ver se eu existo porque começo a me seguir e as famílias dizem que eu não existo que eu sou um fake querido não pode uma pessoa humana ser assim como eu sou e daí vem me conhecer e foi o caso que chegou um pastor aqui fiquei querendo bem é meu amigo agora quero bem demais e aí conversando a respeito de Deus e eu como ele era pastor é claro que eu me submeti as orientações dele e aí eu perguntei para ele expliquei tudo o risco que eu ainda corria para colocar o Brasil como o reino de Deus comandado por Jesus e eu perguntei como é que fica essa minha situação lá no céu pastor pensou um pouquinho assim olha eu acho que lá para a sala onde a gente canta os louvores como a gente aprende na teologia no ensino para ser pastor me parece que o senhor não vai mas o senhor pode ter certeza de que lá onde Deus colocou Moisés, Davi e os grandes guerreiros da história o senhor vai para lá aí eu fiquei mais do que satisfeito tudo bem então pastor não tinha lugar melhor para mim ficar do que lá entre os meus parceiros quanta história de guerra nós vamos ter para contar a eternidade afora e quanto nós vamos aprender eu pelo menos vou aprender com eles o quanto Davi que inclusive é meu primo somos da família de de fugiu o nome agora do trem judá por isso é que chamam nós de judeu os outros das das onze tribos são israelitos judeus são só nós os descendentes de judá e mais ou menos vida as torta por isso que deu briga na família e judá ficou um reino a parte de Israel e até hoje os judeus são muito mais discriminados em Israel do que os árabes tem mais judeu vivendo no Iraque do que vivendo no estado de Israel no Iraque são 640 famílias judaicas e lá no estado de Israel tem 400 e pouco tudo isso então pesando sobre a curcunda do velhinho aqui mas eu tenho minha consciência tranquila quando eu estou fora do serviço vocês não imaginam eu caio na cama e durmo com uma pedra é claro que o guerreiro quando fecha o olho abre os ouvidos e eu sei distinguir o barulho de uma mosca e de um objeto metálico dormindo mas durmo porque eu levanto descansado e meu pai dizia que o homem tem de se lembrar que quando ele perde o sono é porque os registros de consciência dele sublimaram o seu bom senso então é tempo dele entrar para os desertos da sua vida e começar a raciocinar melhor eu nunca tive isso e depois que Jesus apareceu para mim e eu conto isso porque eu tive testemunha no ato se não tivesse eu não contava para ninguém passei de setenta e tantos anos aí sem dizer para ninguém que coisa eu era como o querido governo dizia chamada de coisa mas tinha uma testemunha lá que viu não viu ele mas viu a coisa extraordinária que aconteceu quando nós estávamos retido numa jaula como bichos queriam me matar de toda força e ali o homem inventaria aparecer para mim como se tivesse tudo numa burra e aquilo fizesse parte do céu e eu comecei a pensar bem se o céu tem estas coisas eu não ando errado na vida e tenho de me preparar para guerras lá no céu também porque senão não estava me preparando aqui com o Paulo o Paulo deixou bem claro isso mas eu não entendia muito bem antes desse encontro com Jesus ele dizia a nossa guerra não é contra a carne e o centro isso naquela época hoje se diria assim a nossa guerra é de inteligência e ela não é contra é contra os militares armados ela é contra os demônios que encarnam na procriação humana para desvirtuar a humanidade para o mal essa é a linguagem que Paulo usaria hoje mas naquele tempo as pessoas entendiam assim a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas contra os potestados malignos que segundo Jesus são comandados pelo diabo que anda ao nosso redor bramando com molhão buscando a quem possa tragar esse dia uma senhora que veio também para me visitar ela perguntou para muito religioso por sinal me perguntou para mim que ela me assiste diz que assiste todos os meus vídeos e ela queria que eu se pudesse explicar para ela como é que eu cito as escrituras tudo assim na na medida que eu falo Velho Testamento, Novo Testamento eu nem sei dessas classificações mas ela falou aí eu respondi para ela eu só posso dizer para a senhora aquilo que Jesus depois que elevou os discípulos dele os alunos deles ao final do curso aí ele disse tem muito mais ainda que vocês não tem condição de guardar na cabeça então não adianta eu licionar isso para vocês que vocês podem guardar na cabeça é isso que já aprenderam e do resto então vocês vão enfrentar um mundo aí cheio de de currículos pedagógicos cheio de ciências e de doutrinas não se preocupe porque quando vocês tiverem de falar naquilo que vocês não receberam o conhecimento de mim o Espírito Santo falará na vossa boca engraçado a senhora ficou satisfeitíssima e disse o senhor sabia que era a resposta que eu tinha certeza que o senhor ia me dar e agora não tenho dúvida nenhuma de que estou com o presidente da minha nação igual o que foi Davi para o seu povo e saio daqui muito tranquila porque só pode Deus estar no comando como o senhor fala ela não podia ter me dado um presente maior do que esse estímulo e é assim que vocês me amparo nesta batalha mas o que eu ia dizer antes de toda essa converseira era que eu estou na fase dos agradecimentos claro se eu estou unificando a nação para o canteiro de obras onde todos nós ainda não somos o suficiente para o que precisamos fazer não posso desperdiçar ninguém então o senhor Jair Messias Bolsonaro que é claro que eu não o reconheço como uma pessoa de bem digna de respeito até porque amanhã eu vou mandar para a gráfica o panfleto aí que eu achei muito oportuno começar agora a minha campanha o título é o estuprador de galinhas mas daí afora se imagine mas não interessa ele prestou um grande serviço a minha causa agora o primeiro foi ele ter aceitado que o general Vilas Boas transformasse ele na bucha de canhão que ele é as forças armadas me prestaram um serviço extraordinário que eu no regime de 64 não consegui prestar a elas agora elas prestaram a mim então já é alguma coisa pela qual eu tenho de agradecer o Jair Bolsonaro ter aceitado ser capacho uma missão que daqui uns tempos vocês vão ver a importância que teve para a civilização que a constituição da república projeta e nesse trabalho que ele prestou a civilização brasileira que está em projeto mas já está começando a ser instalada eu considero extraordinária a campanha eleitoral que ele empreendeu com a coragem extraordinária e era tudo o que eu precisava como ele mandou me matar aquela milícia que ele formou de juízes procuradores da república policiais civis ministro do Supremo Tribunal Federal a coragem de imprensa inteira era tudo o que eu precisava para fazer a prova material do estado de massacre da nação brasileira que caracterizou perfeitamente o crime contra a humanidade nos foros aonde está correndo a causa tanto que juristas das pessoas dessa área já têm se comunicado comigo dizendo não há como duvidar da prova agora que é coisa de país carnavalesco é não é possível o senhor se não fosse o senhor o personagem da prova seria uma prova normal mas com o senhor o personagem central da prova não tem como duvidar mas que é coisa de país carnavalesco é isso com a educação que ele tinha para não me chamar de maquiavel que era de inteligência e faz com maquiavelismos e é claro que quando eu digo que não há lugar melhor para se guardar um segredo de guerra do que na boca do povo ninguém pode me chamar de farsante de embusteiro quando na prática o confronto não tem a natureza de um segredo na boca do povo mas é assim que é a guerra a guerra de inteligência a guerra de arma eu não sei porque eu nunca fiz agora na guerra de inteligência eu sou marechal e isso reconhecido por profissionais militares de que não se tem dúvida do grau de competência deles e também das minhas forças armadas o general leone das pires Gonçalves quando foi atrás de mim para mim empreender de peito aberto aquilo que nós fazíamos na surdina ele foi bastante objetivo comigo como são os generais e me convenceu até hoje militar tem isso ele demora mas quando ele diz a última palavra é a última mesmo porque a gente não supera é só que Jair Messias Bolsonaro não está nem perto disso ele ele fez as loucura dele no quartel era tenente daí fez aquela aquele padernaço todo ali desmoralizando as forças armadas uma mentira de sem tamanho publiquei tudo isso agora aí na nas peças finais do processo mas onde está lá nos relatórios dele que era corno mentiroso contrabandista está tudo ali no relatório que ele não foi eu que fiz foi lá as forças armadas com missão que cuidou do processo está aí nos nas peças finais do procedimento mas isso aí é entre ele e o Geraldo de Laos Poços não tem nada a ver com isso eu tenho é de reconhecer o trabalho que ele me prestou muito obrigado senhor Jair a campanha eleitoral sua foi extraordinária me possibilitou então agora a partir de amanhã já eu vou estar todo o vapor na praça instalando a construção do estado constitucional não é estado de golpes se acabaram os golpes no Brasil isso era coisa da república então é o estado constitucional econômico de cobertura da expansão demográfica é o primeiro que está sendo instalado no mundo porque como é Jesus que dirige o processo é claro que isso é o reino de Deus de Deus na terra então não podia ter vindo antes porque os terráqueos estavam na idade de nascer para morrer que nós chamamos a idade bio intelectual eu sempre repito isso porque vocês precisam decorar essas coisinhas são fundamentais para nós agora daqui para a frente bio intelectual quer dizer a pessoa nasce depois que ela completou a fase embrionária nós temos por exemplo que nós se geramos no útero da nossa mãe depois da fertilização do ovo no útero dela então se forma o embrião começa a formar a cabeça primeiro que é uma cabeça enorme e depois então passa do terceiro mês em diante começa daí a idade do feto então isso o embrião que nós consideramos no corpo humano terráqueo começou lá na idade da pedra ou na idade do gelo seja lá o que for e daí veio então até surgirem os grandes gênios que a humanidade daquela espécie produziu e daí eles encaminharam a humanidade então daquele estágio embrionário do espírito eles encaminharam então para o estágio fetal que era nascer para morrer ou seja a pessoa nasce para descobrir que ela tem um cérebro diferente das outras criaturas que esse cérebro é um instrumento para ela sobreviver para o criar e fazer o seu próprio mundo aqui até que de repente a espécie humana se torna produto da sua própria história quando ela se torna produto da sua própria história ela encerra o ciclo ciclo que ela encerrou quando crucificou Jesus em dois mil anos foi bastante tempo não foi dois dias segundo Jesus informa dois dias de Deus e então ela encerrou essa fase que nasce para descobrir que tem um cérebro e pensa e está entrando na fase agora que ela nasce para descobrir que é um espírito apartado da composição físico-química a composição físico-química do ser humano é a mesma do boi da bezejinha como diz o Bolsonaro de todas as espécies biológicas a composição físico-química é a mesma diferencia em alguns itens muito pequenos agora o que não tem nos outros animais é o sistema intrasensorial que só o ser humano tem que aloja o espírito o espírito que vem desde lá da unodimensionalidade reencarnando reencarnando e reencarnando mas também tem a espiritualidade porque Deus até chegar a este mundo aqui onde nós formamos ser composto físico-espiritual tem infinidade de mundos que eles criam e o mais próximo de nós então é o mundo neutrino onde está o nosso mundo atômico dentro dele e é onde os nossos espíritos quando sai do corpo pega o corpo dele de neutrino não ocupa espaço e nem tempo ele passa por todas as outras matérias e aí onde vivem os espíritos que Jesus chamava de demônios eles tanto perturbam a pessoa como também eles encarnam aí não é reencarnação porque eles não constituem descendência aqui eles eles encarnam e aí quando eles encarnam aqui eles descobrem que entraram numa friação em tamanho porque livres do corpo biológico eles se locomovem a velocidade muitas vezes do nosso pensamento eles eles não chegam conceber um ato e já realizaram ela e no corpo daí fica essa dificuldade aí todos eles se encaminham para o banditismo não o banditismo comum aí porque aqui é o banditismo comum dos teráquios aí isso é uma coisa o banditismo dos demônios é na cabeça do poder é nas universidades nos colégios nas igrejas enfim é na cúpula porque eles já são uma cúpula eles já nascem superior ao originário humano mas aí não sem quatro e aí fazem tudo errado todas as guerras do mundo são os demônios encarnados que fazem e chegam a isso porque vocês não acreditam em nada nem em si mesmo se acreditassem fariam estas prosas de dentro para fora como eu tenho feito com vocês aqui vocês ficam escondendo tudo esconder já é a pior das mentiras e aí então Jesus ensinou para os apóstolos identifiquem os espíritos ele ensinou tudo o que a mente humana produz em conhecimento em aspirações em desejos em tudo os apóstolos ficaram conhecendo tudo mas daí tinha a parte do conhecimento da espiritualidade aí demandava um aprendizado muito mais profundo isso João foi que deixou dito e solamou o evangelho dele que o mundo inteiro não ia ter espaço para todos os livros que iam se escrever do ensinamento que Jesus ministrasse então ficou naquilo ali e aí ele disse com isso que vocês conhecem vocês sabem quem é humano e quem é um demônio encarnado então identifiquem isso primeiro não julguem ninguém identifiquem o espírito porque se sair aí julgando todo mundo como vocês fazem na justiça de vocês não existe justiça de coisa nenhuma uma mentiragem lá uma lambança de verborragia só advogados há 60 anos o que vocês podem imaginar de falcatrua de sujeirama que vocês chamam de justiça eu sei tudo tudo passou pela minha mão acabei de falar para vocês tive sei quantos centenas de advogados já imaginou quanta sujeira vinha e vem até hoje mas vocês dizem que é justiça isso condenar o outro dá exatamente aquilo que Jesus disse naquilo que você acusa tem o próximo a ti mesmo de condena-se e ele não disse alguns juízes viessem essa carapuça é todos porque ele foi condenado por Pôncio Pilato sabe o que quer dizer isso? ministro ministro da suprema corte romana não tinha ninguém mais magistrado do que Pilatos a mesma covardia dos nossos onze ministros aqui Pilatos viu que estava adiante de uma sumidade de caráter de intelecto de tudo que ele não chegava nem ao calcanhar ele já viu este cara e quis ser livrado o pepino porque a suprema corte como é aqui também além de não ser magistrado coisa nenhuma eles ainda seguram o esterco dos políticos tem a função de xeropeiro de bandidos que tem de ficar embaixo ali para manter o status deles ali botam aquela capa preta que eu tenho descobrido quem foi que fez aquilo chamando de nem o de urubus não podia ter um nome mais verdadeiro do jeito que ele colocou aquela aquele cortejo eu digo isso em cerimônia porque tudo eles sabem que eu quero bem tudo eles quero bem tudo vocês aí tem discriminação fui eu que escrevi o artigo 3º da Constituição vejam lá o que eu botei lá eu não gosto de dizer determinadas coisas para não dizerem que a gente está arrogante que a gente está perante de fazer tem coisa aí não eu quero que vocês tenham eu como peão o servidor de vocês aí como tem me tratado até agora eu estou muito feliz não tem cerimônia, não tem nada não tem excelência, não tem coisa nenhuma é assim que eu me sinto bem e daí eu também posso ser bem franco não acordo já de malaco posso dizer porque ele sabe que são duvido que o ministro do Supremo Tribunal Federal não tenha consciência da roleira que eles fazem mas receber um milhão e setecentos mil agora deve estar mais para isso porção de tempo já que eu não não passo pelo Supremo com especialização em Supremo Tribunal Federal especialização quer dizer o jeito de comprar as liminárias as mas quando eu passava por lá era um milhão e setecentos mil em dinheiro vivo numa valisezinha até agora nem uso mais aquilo ali vocês acham que não continua isso a mesma coisa hoje? muito pior ou para que o Supremo Tribunal Federal tem dois caminhão fora montueira de carro que tem lá o que é que um ministro do Supremo Tribunal Federal faz com 224 assessores? minha gente eu criei sozinho o estado que a partir de amanhã vai começar as suas fundações o primeiro do mundo que vai acabar com a miséria no seio da humanidade porque depois que a economia mundial for constitucional e econômica de cobertura da procriação humana não vai mais ter como nascer alguém pobre porque além de nascer de pais ricos ele nascerá empregado tanto para ser empregado de alguém como para ser empregado de si próprio no seu próprio empreendimento porque a economia do mundo não vai ser mais esperteza de demônios é Jesus o chefe do pedaço e aí na economia dele ele diz que riqueza não pode ter limite Deus não tem nem como ser conceituado em termos de riqueza e nós somos a sua imagem e semelhança se formos como ele inteligente rico poderoso senão não somos a imagem e semelhança de Deus e nós não somos a imagem e semelhança de Deus nós somos a imagem e semelhança do diabo porque o diabo é o contrário do que é Deus embora ele seja dono de todos os reinos do mundo como ele ofereceu para Jesus e a gente tá vendo que é mesmo e aí por não acreditarem em Jesus e se vocês não acreditam em Jesus vocês acham que chegaria até ele as vossas rezas? o que sai da nossa boca Jesus diz o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca dela mas é o que sai da boca agora você sai alguma coisa da tua boca que não saiu da tua estrutura de consciência isso atingiu o teu sistema intrasensorial? não foi apenas um desabafo e desabafo é a mesma coisa que um peito só descarrega os intestinos como desabafo também só descarrega o sistema intrasensorial o sistema nervoso externo não chega ao sistema nervoso interno ainda mais no sistema intrasensorial que é onde está o espírito é por ali que a gente dá vazão aquilo que nós queremos que se multiplique na consciência dos nossos semelhantes e volte para nós com o resultado que nós desejamos o que nós precisamos se isso sair de dentro da nossa estrutura de consciência pode ter certeza que vem porque é de Jesus também o ensinamento cada um colhe o que semeia então eu na guerra cumpro a justiça direta de Deus como como Davi como Moisés como todos os que a história nos mostra que trabalhavam para Deus e trabalhar para Deus a gente vê quando a pessoa no ápice do poder não tem nenhum interesse próprio para si dentro da luta que enfrenta tenha o seu povo no coração e na mente como Gabriel disse para mim o que você precisa saber está na tua cabeça e o que você tem de fazer está no teu coração no meu coração tenho de ter o meu povo e na minha cabeça o que ele precisa para sair dos equívocos em que está e aí então é eu que tenho de dar conta desse arriscado não é Deus fazendo para mim por isso é que ele disse Jesus disse Deus olhando para você disse você é um Deus eu vou ficar ele vou ficar importunando ele eu tento me mandar valer diante dele agora me mandar valer diante de Deus não é eu tá buscando o meu interesse pelas necessidades do meu povo quando o meu povo me requisita para esse propósito e quando não me requisita aí é que eu tenho de ter a consciência de que aquilo que servir só para mim não der resultado nenhum para o meu semelhante então não serve para ninguém é coisa do diabo tudo aquilo que serve para a gente a gente nota que o semelhante da gente também ficou feliz mas a prausa de um chefe de estado não pode se resumir nisso então agora eu vou informar vocês que hoje as quatro e meia da manhã vocês veem como a gente trabalha as quatro e meia da manhã hoje eu recebi o primeiro bloco do diagnóstico da civilização brasileira para a construção do estado constitucional econômico de cobertura da expansão demográfica segundo o meu serviço de inteligência o Brasil está com um milhão duzentos e quarenta e três mil cento e trinta e quatro necessidade de obras ou seja precisamos construir para termos o estado econômico onde não vai mais existe pobres nós temos de construir um milhão duzentos e quarenta e três mil cento e trinta e quatro obras obras na esfera da união dos estados e dos municípios é evidente que com oito milhões de quilômetros quadrados e nós já e com duzentos e dez milhões de brasileiros e nós já poderíamos ter essas obras todas prontas se nós tivéssemos seguido aquele ritmo de 64 oitenta e cinco nós teríamos nós teríamos hoje mais de dois terços disto aqui pronto só que nisto aqui não está computado ainda as obras que nós fizemos e que se destruíram tudo uma notícia por exemplo desse desse diagnóstico que eu recebi se nós não apressarmos o passo no campo do suprimento de energia elétrica em cinco anos nós não temos energia elétrica sequer para suprir a bugiganga eletrônica que tomou conta do país entre cinco anos cinco anos está aí já eu levei 14 anos na bronca imagina que aqui é cinco anos você não vai mais poder ligar o seu computador porque não vai ter luz e vai ter deixar o teu whatsapp também apesar que o whatsapp já vou anunciar agora podem começar já a me pausear manchete eu sei que não vou ter mesmo porque a imprensa tem pavor de mim corre de mim mais do que o diabo da cruz e eu sou jornalista fui eu que abri a imprensa mas é assim eu sei que não vai sair manchete mas o ato constitente está pronto a qualquer momento pode dar um susto aí estabelece uma multa de dez mil reais para o pai e deixar o seu filho menor de 18 anos que a minoridade do Brasil é isso então o pai tem que ser responsável por ele até que ele adquira a maioridade e aí vai até os 18 anos 10 mil reais e a fiscalização nessa área aí vai ser terrível eu estou recrutando mais um milhão de pessoas para a área das forças armadas e mais 500 mil para a polícia federal para esse serviço que vai começar já imediato eu não quero mais ver as minhas crianças com essa porcaria as crianças nem falar direito não falam mais mas vai sumir mesmo aqui do Brasil e os que inventaram isso trouxeram aqui tenho certeza que vão lá para a ilha das cobras sem data para sair e ela será vigiada por esse pessoal que eu tenho aí no espaço comandado pelo comandante Zanatron foi o que me ensinou matemática quântica física quântica essa coiseira toda que ficaram apavorados quando eu comecei a apresentar esse pessoal que vai vir já a ilha das cobras e esse pessoal é claro não tem parente nenhum aqui nem eu não sei de onde é que vem mas eu sei que estão por aqui os Estados Unidos também sabe que estão por lá o Putin também sabe que está por lá os governos da Europa tudo já comunicaram a gente que também estão por lá então não estou fantasiando nada e aqui em Brasília também aí nos postos de gasolina só chega aí os frentistas que trabalham à madrugada já diz para a gente passou um negócio desses hoje aqui até tiro fotografia mostra pra gente então é conversa com o riqueiro não tem mais o que ficar indagando sobre isso e eu venho aqui ligado a essas coisas as minhas crianças brasileiras vão voltar a ter orgulho de serem gente de terem um cérebro um cérebro da onde elas tirem poesias lindas um cérebro da onde elas tirem orquestras sinfônicas o cérebro da onde elas tirem aquela genialidade que Herbatais tirava que Santos Dumont tirava que desde Heracrito a humanidade sadia tirava de sua cabeça como meu pai sentado com nós os sete filhos embaixo da ramada na frente da fazenda depois do almoço ele sempre repetia meus filhos o homem parece que é uma espécime em extinção por aqui mas se isso já estiver acontecendo no vosso tempo vocês tem de ser os últimos e eu tenho de levar para o túmulo a certeza na conduta de vocês de que vocês não vão esquecer esta minha exigência de vosso pai porque assim foi a exigência do meu pai comigo e ele dizia que foi a exigência do pai dele com ele e nós judeus daí para fora chegamos até Adão dizendo que começou lá e então a gente é para ser homem tem de ser o que é não o que o banco de dados de um computador queira fazer da gente e agora com as porcaí whatsapp essa coiseira toda aí emburreceu de vez espécie humana ou vocês acham que o que eu estou dizendo aqui sai de computador de banco de dados computador quando eu estava na escola os professores já diziam naquela época chamavam de cérebro eletrônico não tem cérebro eletrônico coisa nenhuma vocês estão sendo preparados para suprir o banco de dados deles então vocês são o cérebro eletrônico não eles e eu depois que comecei a dominar isso aí usar isso aí para escrever porque eu não uso para outra coisa é que eu comecei a ver que eu não nasci para me prestar a ser supridor de cérebro eletrônico computador eu me sentiria um lixo diante de Deus eu tenho grande empenho de suprir o conhecimento da humanidade mas com o meu cérebro não é com fantasias maquiagens com embalagem mas é com conteúdo porque o conteúdo sem embalagem é derramado e aí todo mundo aproveita dele quando a embalagem é muito maquiada ela não tem conteúdo é muito isso o Jui Baibó já dizia é nos frascos menos atraentes que se tem os melhores perfumes então podem começar a me pausear desde já o ato está pronto e a qualquer momento que não sai nada por impulso eu sigo uma orientação muito mais do que científica no momento que for para mandar o Diário Oficial toda a imprensa do mundo vai receber o ato nesse mesmo momento no Brasil vai voltar o nosso telefone do gancho não quero mais ver o meu povo saírem para almoçar comemorar alguma coisa fica o casal lá de um lado da mesa o outro do outro lado às vezes até esquecem do que estavam fazendo e saem dali sem se dizer nada porque não tiveram tempo de deixar o WhatsApp de um lado se eu não tivesse o preparo que tenho eu teria apelado para a força quando eu fui traído e arregimentei o socorro humanitário eu tinha dois terços da força bélica do mundo a meu serviço quem ficaria de fora de um chefe de estado com 4 trilhão e 200 trilhões de dólares no bolso mas eu não estou aqui para ser o poderoso chefão nem para ser o astro está aqui para ser o velhinho mais desprezado do que honrado mas se eu quisesse ter outra coisa eu não era babá está aqui porque sou babá profissional e se Deus me colocou no emprego é porque ele tem confiança na minha capacidade de cuidar da sua bebezada então aqueles que não prestam eu tenho o dever de dizer para eles se aí não prestam mas não sou eu o responsável pela criatura é ele até hoje ele não me contraiu mas não quer dizer que eu seja melhor que ele então aí vocês veem esse é o primeiro bloco do diagnóstico da civilização brasileira inserida inserida no contexto mundial está começando agora na segunda idade da gestação espiritual da humanidade o tempo em que a humanidade vai nascer para descobrir que ela é espírito não criatura porque como criatura ela já encerrou o período agora se você não é Jesus voltar você já não existiu mais porque quando eu comecei em 2004 2005 os cientistas de guerra diziam diziam para mim não vamos te desestimular mas pela ciência o Brasil não sai dessa sem uma guerra civil agora o que preocupa e que nos leva a esperar por você é que uma guerra civil no Brasil agora significa a terceira guerra no mundo e essa seria a termo nuclear e como todos sabem a terra não resiste uma explosão de 70 megatons em qualquer face dela ela está fora do eixo e ela pode sair doida para dentro do sistema solar ou para fora dele e é por causa disso então que os ETs estão aqui mais desesperados do que nós conhecemos que eles conhecem o que estão fazendo e nós não conhecemos nós sabemos por ouvir dizer agora eles não eles conhecem porque eles já viram isso acontecer e nós temos que ser grato aí daqui uns dias quando nós estiver com a base de Alcântara funcionando vai ser comum o nosso convívio como quando nós estiver agora com o nosso sistema de saúde quântico instalar também vai ser comum o nosso convívio com os espíritos porque o 6G já consegue captar os espíritos e trazê-los na tela do computador para conversar com a gente então o que vocês estão vendo aqui de um milhão duzentos e quarenta e três mil cento e trinta e quatro obras que o Brasil precisa urgentemente nós ainda temos aquele Brasil que nós construímos de 64 a 85 e que eles acabaram com tudo acabaram com o suprimento de energia elétrica acabaram com tudo e nós temos então de reconstruir tudo isso mas que o sistema elétrico agora vai ser diferente o professor Naum está esperando também essa folia acabar para ele receber o laboratório dele para começar então o desenvolvimento científico na área da energia elétrica eu não estou preocupado com isso mas nós temos também de restaurar a indústria militar nossa nunca ninguém falou para vocês mas eu sei porque eu acompanhava a nossa indústria bélica que sustentava a saúde pública do Brasil os nossos brindados Urutu Cascarvel eram vendidos para os Estados Unidos para a Rússia e esse dinheiro era empregado na saúde da nação e tínhamos uma boa saúde éramos elogiados no mundo inteiro então nós não estávamos voltados para a destruição do ser humano da nação vai ser recuperada a engença vai ser recuperada a Vibrais vai ser recuperado o loia de brasileiro ou seja, reconstruído tudo, reconstruído de novo vai ser reconstruído ou construído agora todo sistema de vigilância a eletrônica que nós tínhamos projetado também levantamos se Jair Messias Bolsonaro fosse presidente da república o que que ele teria feito no Brasil ele disse que é dele quarenta e três quilômetros que foi inaugurado em estrado era 163 e ele disse que é dele as coisinhas aí que os prefeitos governador fazem ele já emendiam para lá e emendiam para cá mas eu não censuro todo mundo sabia que era um bandido e o que que o bandido faz a não ser crime o índice de criminalidade aumentou tanto que agora vocês estão aí morrendo com a focinheira na boca não existe vírus coisa nenhuma não existe isso aí mas vocês estão se auto contaminando contaminando pela própria respiração as bactérias que nós respiramos com a máscara na focinheira elas são inspiradas de volta para o organismo e aí sim então aí elas começam a gerar a bacteremia bacteremia que é a mesma bacteremia hospitalar não é vírus que cria ela são as bactérias que começam aquela fusão de umas com as outras ali e daí cria bacteremia hospitalar que não tem o que cure e é o que ataca também as pessoas que estão morrendo aí esses médicos e você sabe que agora eles inventam o termo para todos os roubos que eles fazem então agora para o roubo da venda do patrimônio público encher as estradas de tranqueira eletrônica estão recebendo aí dinheiro para dar nada e ele chama de ativos e o ministério dos transportes está passando tanto de ativo e recebeu tantos bilhões aí é tempo de conciliação nacional e não é tempo de deixar ladrão dos cofres públicos impunes e se a conciliação nacional chegasse a tanto não era conciliação nacional era só mais uma fase remodelada do roubo do país do massacre da nação e da destruição da pátria mas agora é um militar de volta no poder militar não precisa tá fardado e nem está dentro dos quartéis se vocês precisam de estar bem informado então eu já disse muitas vezes eu sou o ditador mais velho da face da terra porque comecei em 69 as minhas forças armadas me preparando para este momento nunca disseram isso mas hoje eu vi a fria que eu entrei quando o Golberi começou a me ilugiar para lá e ilugiar para cá e eu cada vez me afundando mais na coisa até que eu não consegui mais sair e só tem uma saída agora sair pela liberdade da nação brasileira a hora que a nação brasileira no exercício direto do poder disse é pra mim você já deu a tua cota e nesse teu trabalho formamos substitutos então pode e morrer descansado que os cem anos de democracia institucional vai emplacar e eu tenho certeza que vocês não vão me negar esse momento é porque eu não sou nenhum visionário e nenhum ideólogo aí defendendo a pátria defendendo isso defendendo aquilo que vocês bobageira toda que vocês falam aí não cumprem nada eu sou profissional eu sou profissional acabei a encrenca no dia 31 de março quando instalei o Brasil no governo constituinte do Brasil e aí no dia 9 de maio eu o situei na construção do Estado econômico é claro que tinha de ser então no seio da iniciativa privada em Brasília no centro empresarial Brasília-Laric e gastei mais dois meses eu tinha de fazer o Jair lançar essa campanha dele pro povo poder entender o que era o Estado político que eu acabei com ele e o que é o Estado econômico que vamos construir agora senão ninguém entender nada não entendem nem o óbvio vão pra faculdade pra sair de lá bacharel e não saem coisa nenhuma vão pra universidade pra sair de lá de médico daí ficam os próprios médicos focinheiros no no focinho aí então você não sabe nada daquilo que foram aprender na escola vão saber aquilo que a escola não ensinou e jamais a escola pensou que um dia ia acontecer no país nunca ninguém até hoje me disse das esferas mais seletas da intelectualidade humana a não ser nas academias essas conversas existem entre nós os imortais mas fora aí não tem de que instituições isso é tudo conversa pra boi dormir a gente pode criar instituição a hora que quiser é a mesma coisa que templo o maçônico o sujeito chega lá o grau 33 ele pode imediatamente montar o templo dele lá mesmo a maçonaria a religião cristã mesma coisa não virou em em denominação de fé aí que nem os evangélicos não sabem mais agora o que que estão fazendo de tanto que é agora agora precisa então o sujeito não as instituições estão funcionando eu pergunto o que que é instituição mas não sabe dizer sexta-feira eu já contei pra vocês eu cheguei na secretaria de cultura do Distrito Federal perguntei lá perguntei lá eu queria saber qual era o sistema de poder e a forma de governo do Brasil eu fui expulso de lá como petista só petista tem essas conversas assim para incomodar os os cultos os cultos então se eu fosse me incomodar com vocês eu já teria ficado louco há muito tempo tanto que eu não me incomodo tudo me diverte e aí é um jeito de eu ser feliz cuidando da minha molecadinha só tenho cuidado para eles não me agredir muito do fundo que às vezes fazem já quiserem me matar um monte de vezes tudo coisa de criança o que eu preciso é transpor vocês pelo abismo dos tempos esse que vocês encerraram de terem nascido para morrer e agora o outro que começa agora que vocês vão descobrir que nascem para buscar a eternidade não mais para morrer a cabeça de vocês vai estar aberta aí eu não preciso com a dizer uma conversarada desta aqui estou dizendo já não sei quanto tempo que eu estou falando aqui mas já faz tempo em 5 minutos eu diria tudo porque a cabeça de vocês está aberta entendia tudo mas agora tem que ser assim inclusive me falaram uma vez no Supremo Tribunal Federal das minhas dos meus petitórios pedagógicos e eles mesmos reconheciam que não podia ser diferente se fosse peticionar pela forma usada aí aí que ninguém entendia nada mesmo e pelos postulatórios pedagógicos hoje o Supremo Tribunal Federal sabe que a função dele é de guardar a constituição e estão fazendo isso muito bem feito então essas coisas que eu me refiro aos ministros lá não retira a minha confiança neles eu coloco as coisas no tanto que eles entendem porque fora do que eles entendem daí eles não me atendem e com essas dificuldades a gente demora mais mas vai chegando lá nós já vencemos a fase procedimental da intervenção agora já começamos amanhã na segunda-feira dia 2 de agosto eu vou entregar o mandado de prisão de Jair Messias Bolsonaro Antônio Mourão e Antônio Aras são as três peças fundamentais dessa paderna que se instalou no Brasil a partir de 2003 e que agora com as gangues e quadrilhas e milícias de Jair Bolsonaro chegou ao pique do banditismo, do terrorismo, do satanismo juntou tudo uma coisa só não tenho dúvida nenhuma de que Jair Messias Bolsonaro é um demônio vocês podem me trazer o teólogo escolhido a ponta de dedo aqui que eu mostro para ele como a gente identifica essa coisa e é claro que como diz o ditado popular o semelhante se atrai então quem se atrai por ele pode não ser originário mas tem a tendência para o inferno e porque a nação vai decepcioná-los tem de lhes abrir a porta e dizer que sigam seu caminho muito obrigado a vocês todos eu quero o bem em todos vocês sou apaixonado pela minha nação se não fosse não era o vosso peão sustentado por vocês sem tirarmos um vintém dos cofres públicos enquanto vemos a bandidagem no poder roubando a doidado mas tenho certeza o que é do povo voltará para o povo a conciliação que eu estabeleci a eliminação do karma histórico não se confunde com cumplicidade se eu tivesse cumplicidade em alguma coisa com a bandidagem que está aí no poder eu não era o presidente constituinte do meu país Deus nos abençoe e nos ilumine e nos guarde muito obrigado minhas queridas meus queridos tenho certeza no meu sentimento por vocês que é sincero